Meus amores, hoje o compadre me trouxe para conhecer onde ele nasceu, não é isso? Já faz 35 anos que ele não tinha andado mais aqui, nesse interior, não é? Olha só. As casas, ele relata que era muito longe uma da outra, não é isso? Olha só. O compadre saiu daqui, ele tinha 5 aninhos, 5 aninhos. E a mãe dele vivia de quebrar coco, não é isso? Aqui é regiões, como vocês podem ver, de coco. E o pai dele vivia mais nos garimpos, trabalhando. E a mãe dele aqui ficava cuidando das crianças, pegando arroz de meia, pegando feijão de meia. Cuidando das crianças e no tempo livre, quebrando o coco, não é isso? Porque antigamente não tinha telefone, era por carta, não é isso? Quando vinha alguém lá do garimpo, aí menino, ela relata que eles traziam isso sem carta. Aí na hora que a mulher sabia, olha, o fulano chegou do garimpo, aí a mulher vinha, ei, meu marido mandou a carta para mim, aquela coisa. Aí elas iam naquela ansiedade. Aí dentro das cartinhas vinha um dinheirinho, né, para abastecer a casa, para comprar mantimento. Aí quando uma delas não recebia uma carta, elas voltavam para as suas casas muito tristes, né? Mas com muita luta, garra, elas conseguiram criar os filhos, né, gente? Então é muito interessante. Quando a gente vem visitar, assim, presente, é como que a gente volta ao passado, não é isso? De muito sofrimento, mas feliz, porque naquele tempo, né, a família estava junta, unida, trabalhando junto, vendo o sofrimento dos pais, das mães, não é isso? Os filhos, parece que antigamente até os filhos davam mais valor aos pais, né, ao ver tanto sofrimento para criar. Hoje os filhos, os pais tentam dar mais ou menos o que não teve, né, na infância. E muitos dos filhos não agradecem ou não dão valor ao receber. Às vezes a gente dá um brinquedo hoje para o filho da gente, não vai com a semana, já se acabou. E antigamente a boneca nossa era milho, né, quando estava com o cabelão grande. Ou então a latra de sardinha fazia um carrinho, né? É isso, cumpade? Oi, minha comadre? Cumpade. O que é que é, minha comadre? Aqui, cumpade, as casas eram longe uma da outra, né? Era longe, minha comadre. O nosso vizinho mais perto que nós tínhamos aqui, ele morava distante de nós, uns 400, 500 metros. A sua mãe quebrava coco aqui, era? Quebrava coco aqui. Aí deixava os ciclês olhando, a mais velha, né, olhando os mais novos aqui. Aí ela ia juntar, porque tinha muita palmeira de coco aqui perto nesse tempo, né? Muita palmeira. Ela deixava a mais velha olhando, a mais pequenininha, e ela pegava um saco, e ela ia carregava o coco, trazia para casa, aí pronto, um dia em casa, ia poner ela no fogo, cheia, tch, 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 tch. Aí ela ligeira, tinha muito, peraí, como ela tinha muito coco, ela juntava um monte de coco, aí ia quebrar, entendeu? Aí você foi para Minas Gerais, na sua adolescência, a ver fazer o que aqui no Maranhão, cumpade? Minha comade, daqui... Casar com a maranhense. Minha comade... Por que você não casou logo com a mineira, cumpade? Não já estava lá? Eu gosto daqui, minha comade. Maranhão. Eu gosto daqui, do meu torrãozinho, que eu gosto. Entendeu? Eu gosto do meu torrãozinho, e de você. Mas ali, você não pode colocar o meu torrãozinho, hein? Hum, hum.